O Museu de São Roque, em Lisboa, exibe preciosidades da arte sacra de origem portuguesa e de outras partes do mundo. Anexo à Igreja de São Roque, ele ocupa parte da antiga Casa Professa da Companhia de Jesus. Uma grande parte deste acervo tem origem na Companhia de Jesus. A criação do museu está associada à Capela de São Roque, construída entre 1742 e 1747. A capela, localizada na Igreja de São Roque, foi uma encomenda do rei de Portugal, Dom João V, a artistas italianos. O museu abriu ao público em 1905, com o nome de Museu do Tesouro da Capela de São Roque. E com essa capela vem um magnífico tesouro, que é este, que está em exposição neste núcleo, que vai mais tarde dar origem à criação do museu, que está na gênese deste museu. A exposição permanente mostra a presença de Portugal e dos jesuítas no mundo. Esta sessão apresenta peças diversificadas vindas do Oriente. Cristo crucificado e crucifixos em madeira, relicários, paramentos e trabalhos em madeira lacada, provenientes da Índia, da China, do Japão e do Oriente Médio. O museu é aberto ao público e fica aqui, no Bairro Alto, em Lisboa. De Portugal, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida. Música Música